Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E segunda-feira que começou, vamos dar uma olhadinha o que temos aí nos nossos NPCs aí em todo o Warframe, beleza? Bom, primeiro vamos começar aqui no sindicato neutro, onde está o nosso Tenshin, beleza? Então aqui no Tenshin você precisa fazer o que? Farmar a essência de aço, lembrando que a essência de aço Todos os planetas, todas as missões, são 250 missões mais ou menos, um pouquinho menos né? Para poder liberar essa parte aqui, você vai ter que farmar fragmento de Riven e essência de aço, beleza? Aqui no nosso Tenshin, trocamos sempre, toda segunda-feira, essência de aço por algum item que interesse né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, honra do percurso de aço, temos aqui Riven e escopeta Rapaz, né? Só que são 75 Tá, é que escopeta pode vir uma fantasma né? Hum, quem sabe? Eu vou passar, mas não é ruim não, não é ruim não Inclusive, os Riven e escopetas são os mais caros que tem no mercado, show? Vou comprar aqui nosso Decor de Riven, beleza? Vou comprar aqui Rapaz, sabe que eu estou numa dúvida aqui? Ai cara, eu tenho que comprar, não compro, eu não compro não Eu não sei, parece que tem aquela cretina, acho que tem uma arma boa aqui, mas vou deixar para lá Show! Ah, também tem aqui gente, uma dica, você precisa de cuva, rapaz, você podia comprar um monte de cuva aqui ó Olha só, é para comprar cuva pra caramba, tá? Então você precisa de cuva Aqui é uma maneira fácil, você farma essência de aço e troca por cuva, beleza? Bom, aqui no Tenshin, Tenshin eu fiquei com o pé atrás de comprar esses fragmentos de Riven com... Opa, esse Riven Falando em Riven, a gente vai fazer o que agora? Durante a missão gente, você pega bastante fragmentos de Riven, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai aqui na terra, aqui ó, tem a Vigília de Ferro, ou Iron Wake, tá? Então a gente vai pegar 10 fragmentos de Riven e trocar por 1 Riven Antigamente, bem antigamente gente, só vinha 1, agora são 2 Rivens, então... Então dá para você juntar bastante aí E o decodificador serve para abrir esse Riven se ele tinha meio complicado de abrir Tem, acho que tem umas 2 missões que eu... não é que isso é difícil, é chato Sabe aquele... tem aquele Dracum? Bicho lá voando lá, insetos Tem que matar ele com arco, nossa, aquilo lá é complicado Bom, vamos aqui pegar nossos fragmentos de Rivens, show? E trocar por Riven, aqui ó, temos 1 em 1, tá? É aleatório, tá gente? Riven aqui, ó, 10 fragmentos de Riven por 1 Riven Vê se veio o quê? Escopeta, olha lá, rapaz, olha só, rapaz Tá dizendo que... a sorte tá dizendo, ó Volta aqui de novo aqui, comprar Comprar coro, beleza, não é ruim E aqui ó, se quiser também, gente, ó, comprar por cuva Vou comprar também, vou comprar também, certo? Aqui você tem o quê, ó? Você tem aqui 35 mil cuvas por 10 Rivens de Rivens, tá? Pode perceber aqui, ó, agora só na segunda-feira Antes era quarta-feira, né? Agora ficou tudo na segunda-feira Ficou até mais fácil, passa aqui, já pega tudo isso aqui Pronto, final, show? Falamos em cuva, quer ver, ó Vamos aproveitar aqui também A gente vai lá na... em Zaliman Então dá pra você pegar aí 70 mil cuvas Aí você vai vir aqui em Zaliman, ó Vamos dar um pulinho rapidinho aqui Tem um NPC, a Ionta Aqui, ó, Crisálida A gente pode trocar... você pode fazer sabe o quê? Ela vai pedir uma pluma Você vai fazer a missão de extermínio Que é interessante Faz a missão de extermínio aqui em Zaliman Aí você vai procurar o anjo Mata o anjo, dropa essa pluma Se não me engano, é essa pluma que ela troca por cuva Show! Deixa eu apertar essa aqui Viagem rápida Vou falar com a nossa Arquimediana Ionta Show! Aqui, ó Trocar plumas, não... Qual que é? Explorar mercadorias Arquimediana Essa aqui, ó Certo? Olha lá Ela pede 5 Ardonos de plumas do Void Por... Por quantas cuvas? 30 e 5 mil cuvas Beleza? Eu acho que a maneira mais fácil de pegar esse anjo aqui é a seguinte É esse que viagem rápida Quer ver aqui, ó Navegação Vai ter aqui um extermínio Imagina um... Extermínio, tá vendo aqui, ó? É de boa Tá? Show de bola? Bom Aproveitando aqui Vamos dar uma olhadinha Saber onde é agora? Quais são os cristais Que estão disponíveis na semana, hein? Vamos ver aí Com a minha porcentagem também Semana passada eu acho que eu não peguei Eu não peguei, hein? Vamos aqui, ó O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai pôr Acampamento Peregrino Aqui na Terra, tá vendo? Lembrando que Pra você ter acesso a essa missão Você tem que fazer o quê? A nova guerra Depois Também Esse NPC que eu vou conversar Você vai ter que fazer A jornada de Estrutor de Véus Aí você vai ter acesso Aproveita Faz rápido Que esse cristal É uma vez por semana só, tá, gente? Toda segunda-feira Esse cristal vem novo Vamos lá Vamos dar uma olhadinha ali Certo? Bom Primeira coisa que temos aqui disponível Com o nosso chipper Ó, vem mercadorias Temos um cristal azul Beleza? Ó Eu tenho um pontinho aqui, ó Provisões Vou trocar aqui, ó Certo? Comprar Show? Aí eu vou fazer depois Pra pegar mais provisões Eu vou vir aqui, ó Na missãozinho com o Cal Nosso calo aqui, ó E vou formar as provisões Ahn... Deixa eu ver Imortal Desbloquear os armários Deixa eu ver Feito pra matar É só essa aqui, ó Tem esse queimado aqui, gente, ó Essa missão que você vai fazer Tá vendo esses potesinho aqui, ó O que você faz? Assim que a aranha aparecer Tenta atirar nesse pote, certo? Quando a aranha estiver próximo Aí você congela ela Tem... Se não me engano Você tem quatro ou cinco Desses potesinho Na hora de matar ela Show? Mas você tem que congelar ela Tá? E o armário Atrás dela Bem no cantinho Tem os armários lá Pra você Acha esses... Essas senhas, tá? E você pega lá Tá? Aí você pega aqui o seu... Não tá difícil não, ó É só... É, não tem tempo Então tá tranquilinho Show? Agora deixa eu dar uma olhadinha Qual que é o salto Que tá disponível aqui, né? Pô, essa musiquinha é legal, né? Ó Ó... Ó, olha... Ah, eu peguei essa semana passada Puta, né? Tá vendo aqui, ó Eu tenho 20% de chance De vir ele na forma tal Que é melhorada É... Se não vir nessa semana Essa semana Na outra pode melhorar Ainda um pouco mais, tá? Então temos aqui Espionagem Ó, uma dica, gente Espionagem Faz com o Ivar Ou com o Kong Tá? Eu faria solo isso aqui, viu? É complicado Escavação Pode ser... Uma... Uma... Escavaçãozinha Você pode usar aqui Uma Cora De boa, tá? E aqui Cansar de Arconte Aí fica liberado Eu gosto de fazer Revenante Pra não ter dor de cabeça, tá? E aí vai Falou, gente? Deixa o like no vídeo E se você tem gostado Tá então aqui Nossos... Nossos NPCs da semana Show? Aproveita aí Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Boa semana E boa jogatina aí Pra nós aí Essa semaninha, hein? Já acabou? Cabana já tá acabando Fevereiro, meu amigo Já tá chegando o março, gente Nossa senhora O ano passa rápido demais Valeu, gente Bom descansar pra todo mundo aí Que quem for trabalhar E boa aí Vou farm aí pra você Todo mundo aí Lembrando, gente Você tá até aqui, ó Te convidar, né? A partir das nossas livezinhas, ó Toda segunda a sexta A partir das oito horas Até as onze da noite Se você quiser um clã Sendo de PC Clãzinho Vão abrir relíquia Jogar junto E trocar ideia Tem discord também Falou? Deixa lá aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau